Em 1956 eu acabo o meu curso e o Tino que já tinha acabado, o curso de Arquitetura já estava em Lisboa, portanto em 50, eu penso que ele veio para Lisboa em 54, 53, 54, eu vim em 56. Bom, quando eu venho para Lisboa, é claro que a Orquestra Ligera Académica dissolveu-se com a minha saída, até porque o Binal também vai para o Porto fazer o resto do curso de Engenharia, porque em Coimbra só se faziam os três primeiros anos, e eu venho para Lisboa e quem é que encontro cá, até porque nós começámos por viver os dois muito perto, que era na Praça de Londres. Praça de Londres, ele vivia na Avenida Paris, logo ao princípio da Avenida Paris, e ele vivia na Marconi, que era aquela avenida que depois não foi acabada por causa da Caixa Geral dos Depósitos, e trabalhava na Avenida Madrid, que era ali perto, portanto, passava por baixo da minha janela sempre que íamos tomar café, todos os dias tomava-vos café na Copacabana, que era o nosso sítio, que era uma pastelaria que tinha sido feita para senhoras todas bem postas, mas que foi, a certa altura, que o Jardim Sousal foi invadido por estudantes e licenciados, engenheiros ali do técnico, por arquitetos, médicos, e é aí que nós íamos todos os dias, passámos lá horas e horas a conversa, as contaram notas, a descrito política, tudo, 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 e havia depois, à noite, à noite, o que é que fazias? Bom, à noite, eu já conhecia o Gote, portanto, tinha lá ido, já conhecia o Pio Osvoas, não sei se conhecia o Pio Osvoas, mas comecei a aparecer, comecei a tocar umas coisas e tal. O Gote, nessa altura, era aquela cave, um bocadinho sombria, com pouca iluminação, e onde, de vez em quando, enfim, se havia uma pessoa qualquer que sabia, lá tocava, às vezes, uns eram os tipos de pressionados, aquilo, não é? Mas, às vezes, apareciam os músicos interessantes, os de Carona, os músicos do Carona, falavam ao Vila de Lua, estamos aqui, porque, quando faziam Escala em Lisboa, tocavam lá, ou outros músicos, mas não havia nada, o resto do dia, as pessoas estavam ali, ouviam discos, havia sempre uns sócios que levavam discos, havia o Céu Pelágio, que era um tipo que aparecia muito lá e que levava uma malinha de discos, então, ouvia discos, porque não havia, assim, discos lá, era muito difícil, muitas vezes, arranjar os discos já, nessa altura, já, que a gente queria ouvir, não era fácil, não havia, assim, lojas, mesmo, Valentim de Carvalho, e alguns, mas não tinha todos, não é? Eu lembro, eu lembro de que viram uma loja da Lua, da Rua dos Funqueiros, com o Duarte Mendonça, que sabia sempre onde é que havia tudo mais barato, não é? E foi lá que nós comprámos um disco que eu ainda tenho, que é um dos discos da Savoy, que são célebres, do Charlie Parker, com o Miles Davis, e tal, um deles até toca, que pensou o Bando Paulo, não é? Que é aquele disco que toda a gente conhece, o Nelson da Time, o Ralph Nelson, o Dona Limpa, tudo e assim, foi lá que eu comprei, nessa altura, precisamente. Bom, o que havia que passava por Portugal, e que era música, e sobretudo que me cheirasse, que fosse jazz, eu ia ver, ele era muito bem, mas foi uma coisa muito esporádica. Eu devo dizer-lhe que talvez uma das coisas que antes de vir para Lisboa, me impressionou muito, foi, uma vez que vinha a Lisboa, e fui a um cabaré que havia ali no, que era o Cristal, onde eu cheguei ao Café Lisboa, pensei, já nem é Café Lisboa, foi o Café Lisboa. E então entrei lá, aquilo era o Macave, e quem é que estava a tocar? Estava a tocar um grupo liderado pelo tipo madeirense, não é? Que era o Max, mas o guitarrista era o Menezes, foi a primeira vez que eu ouvi o Menezes tocar. E o pianista era o Tony Amaral, não é o Tony Amaral novo, era o Tony Amaral pai, não é? E eles tocavam, era o que tinha contrabaixo, bateria, guitarra, que era a guitarra elétrica, que era o Menezes, e o Max a cantar. Aquelas modinhas que ele depois ficou cá e cantou toda a vida, aquelas modinhas do bailinho da Madeira e da Mula da Cooperativa, ele fez a vida toda. Mas na altura eu lembro que aquilo me impressionou imenso, porque eles já cantavam, já tocavam, já sobretudo o grupo. E então o Menezes, que depois fica em Lisboa e vai tocar com o segundo Galarza, não é? O Menezes tocava já muito bem, e isso me lembro perfeitamente disso. Quando eu estava ainda em Coimbra, eu fui ao Brasil, não é? E aí no Brasil já havia orquestras, orquestras a sério, orquestras grandes, com sopros, com os letais todos, com as secções todas. E havia um sítio, que era o Lá Miral em São Paulo, onde tocava um pianista, diga-se lembra dele. Ele esteve em Portugal depois, passado algum tempo, que era o Robledo e o Caco Velho, o Caco Velho, que era um brasileiro que tocava Pandareta e Contrabaixo. Ele tocava muito bem, e a gente ia lá muitas noites. Eu tenho fotografias nos dois, ainda não conseguia estiver aí, com uma dedicatória para mim baixar. Isto foi em 1954, eu ainda não tinha vindo para Lisboa. É muito engraçado, e ele é que é o autor daquela música que depois a Amália transformou no... É a Mãe Preta, a Mãe Preta. A Mãe Preta era um samba, mas muito salteado. Depois a Amália transformou naquela Mãe Preta dela, a Mãe Preta que se chama. Bom, mas isto para lhe dizer que aqui não havia orquestras para ver, não havia nada, todo. E portanto nós ouvíamos, eram os discos, mais nada, pronto. A Mãe Preta 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 A Mãe Preta